Agora, simplesmente, separei aqui para você a intervenção mais fácil da história do Enem. Você vai colocar assim, portanto, é necessário que o Estado ente administrativo responsável pela promoção do bem comum, Estado aqui é o agente, e aqui nessa parte ente administrativo é o detalhamento, e aí você vai colocar assim, intervenha no problema. Para isso, urge a promoção de campanhas e palestras nas escolas, a gente está falando aqui da ação, por meio de professores especialistas, a gente está falando aqui do meio, e aí você vai detalhar o que esses professores especialistas vão fazer. Então, por exemplo, se o tema é tabagismo entre os jovens, pode ser palestras nas escolas por meio de professores especialistas na área da saúde sobre as consequências do uso de tabaco na adolescência, tá bom? E aí você vai continuar. Isso será feito com a finalidade, e aqui está o fim, de maneira bem clara, e aí você vai finalizar a sua redação assim, Com isso, a questão da, se vai retomar o tema, será amenizada na contemporaneidade. Tira a frente, que isso aqui dá para utilizar em tudo.